Boa noite galera, sou Carol aqui da Iupa Church, estamos dando início a nossa live E você que está conectando, entrando aí na nossa live, vem fazer parte aqui conosco né Trazer, ouvir a palavra aqui com a gente, peraí só um minutinho que o fone caiu Nós estamos entrando, se conectando, vocês que estão se conectando aí Vai comentando, vai colocando o telefone aqui embaixo, primeiro de tudo na verdade Vai curtindo, curte a nossa página, comenta, compartilha com a sua família Compartilha com alguém que você possa edificar essa família, tá bom? A galera já está chegando aqui, já está se organizando, a nossa galera de staff já está pronta para te receber Para te acomodar, te receber com aquele abraço que é a nossa marca registrada Galera, vamos lá, essa semana, hoje é a nossa quarta profética Vem uma palavra que irá nos edificar, edificar a nossa família, a nossa casa Vem fazer parte com a gente, só um minutinho E galera, é isso, a nossa palavra vai vir falar no seu coração e no meu coração Para ministrar o louvor, o nosso time de louvor já está preparado com aquele louvor que será a bênção também Quem estará comandando será a nossa irmã Jamile com todo o time de adoração Na palavra de oferta é o meu marido, o Otávio, que estará comandando Tenho certeza que será uma palavra maravilhosa também para nós entendermos o significado e avançar na presença do Senhor Toda segunda-feira nós temos a segunda de primeira O que é isso, Carol? No caso é a segunda que nós instruímos e orientamos os nossos jovens A cuidar da mídia, a mexer com os equipamentos A entender melhor como funciona o nosso sistema aqui Se você é jovem, faz parte da nossa igreja, do nosso time Procura um de nós para você entrar para a mídia, para algum departamento Que vai edificar a sua casa e sua família também para você avançar no reino Toda primeira terça do mês temos café de novos membros O que é café de novos membros, Carol? É as pessoas que vêm nos visitar e querem fazer parte da nossa família Então a gente faz esse café para a gente estar recebendo, apresentando para você Qual que é a nossa história, como foi criada a ILPA Como que nós trabalhamos, como que nós funcionamos E é isso, galera E sexta-feira é nossa sexta-feira de oração Venha orar conosco, venha plantar sua semente Sábado, esse sábado agora você não pode perder Terá o nosso culto de mulheres O nosso culto será tremendo, comandado pela pastora Fernanda Galera, e é isso Aí domingo tem o nosso culto família Venha cultuar com a gente, traga sua família Não fica só na live, venha cultuar conosco Não temos restrições de idade aqui conosco Venha cultuar você e sua família toda Lembrando, nós estamos na Avenida Maria Osório, 1012 Próximo à Padaria Tita Então, é isso, eu vou deixar Ah, antes mesmo de finalizar a live Para a gente iniciar nosso culto Siga a gente na página do Instagram É arroba e o Pachirt E é isso, siga lá, acompanha a gente Lá a gente posta vídeo, fotos E vai nos acompanhando e vem fazer parte da nossa família Tá bom? Um super beijo O nosso culto já irá se iniciar Beijo, até a próxima live Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E SOPRA, SOPRA, SOPRA SOPRA, SOPRA, SOPRA SOPRA, SOPRA SOPRA SOBRE SOPRA SOBRE SOPRA SOBRE SOBRE O TEU POVO EM NOME DE JESUS CRISTO EM NOME DE JESUS CRISTO QUE A ANSIEDADE VAI IMPORA QUE O CANSAÇO VAI IMPORA ALA PAILARIA YABANCHOREMELA VAIAE EM NOME DE JESUS VEM, VEM, SENHOR E TOMA CONTA DESSE LUGAR Aleluia Quantos estão aqui nesta noite para exaltar e glorificar o nome do SENHOR Hoje o Espírito Santo de Deus Ele me convida Ele te convida a navegar no oceano então fique ligado pois é pra isso que nós viemos essa noite Aleluia Santo é teu nome começa intronizando o nome do SENHOR chama Ele aí pra pertinho de você chama Ele vem Espírito Santo vem Espírito Santo esteja ao meu lado Aleluia Santo Espírito de Deus nós te convidamos nós estamos aqui oh Pai sedentos de Ti sedentos da Tua unção da Tua presença Aleluia Santo eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreender sem nenhuma explicação sem nenhuma explicação Espírito, Espírito que desce como fogo vem vem com o ventre vem com o ventre em negócios e enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comem, vem ter vastes E enche-me de todo Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus o meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me confie em Deus Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comem, vem ter vastes E enche-me de todo Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem comem, vem ter vastes E enche-me de todo Aleluia Aleluia Vem comem, vem ter vastes Vem comem, vem ter vaste Vem comem, vem ter vaste Transforma todo o nosso ser Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Ele te enche, ele te enche Ele te enche, ele te enche Ele te enche a minha vida Oh, peça pra ele Peça pra ele Peça pra ele a presença Oh, Espírito Santo Espírito Santo Nós te enche-me de todo Espírito Santo Louro, louro, louro Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem comem, vem ter vaste 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 Aleluia, aplauda o nome do Senhor Aplauda aquele que é vencedor Aquele que venceu todas as batalhas Oh, aleluia Ele é o Deus do impossível Ele é o Deus que luta as nossas lutas por nós Oh, aleluia Nós não teremos que pelejar Pois Ele está conosco, Ele é o vencedor Aleluia, Santo Espírito de Deus Nós te exaltamos Santo é teu nome, Jesus Demorei tanto pra ver Foi tão difícil entender Que eu carrego em mim A tua vitória, Deus Não é pelo que fazemos Nem pelo que merecemos Transformas em glória O que quebrado está Tu és o vencedor Não há gigantes que te resistam Deus tu és imensível Sou quem dizes que eu sou Com confiança me coroaste Ao teu lado estou assentado És aquele que tudo deseja Hoje eu posso enxergar Quero em ti descansar Pois tudo bem deste És minha vitória Tu és o vencedor Não há gigantes que te resistam Deus tu és imensível Só quem te diz que eu sou Tão confiança me coroaste Ao teu lado estou assentado És aquele que eu sou Santo é teu nome, Jesus Tu és imensível Nós te adoramos Oh, é no teu nome, Pai Que todas as muralhas vão ao chão Que os milagres surgem Em nossas vidas É no teu nome Oh, aleluia Quando eu erro a minha voz As muralhas vão ao chão Pois dá autoridade Cristo me entregou Conta a minha boca Os milagres vão surgir Pois dá autoridade Cristo me entregou Quando eu erro a minha boca Quando eu erro a minha voz Quando eu erro a minha voz As muralhas vão ao chão Pois dá autoridade Cristo me entregou Quando eu erro a minha boca Quando eu erro a minha boca Ele responsible Quando eu erro a minha boca Eu sou quem dirige o Senhor Com confiança em coroante Ao teu lado estou acertado És aquele que tu tá sentado És aquele que tu tá sentado És aquele que tu tá sentado Aleluia, aplauda o nome dele, aplauda o nome dele Aleluia, eu não sei pelo que você está passando Mas mesmo assim independente Entregue o seu melhor a ele Entregue a sua canção a ele De todo o seu coração Oh, o Espírito Santo te convida Venha, venha pra perto de mim Venha pra perto dos meus caminhos Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por poroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Venético, venético Acredito que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi Vai valer a pena 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 Doces palavras te darei Tu me sustentas Me sustentas em minha dor Isso me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por poroas Ou pelas águas das fontes Desesperada eu te busco Venético, abertido É a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi Vai valer a pena 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 E quando aquele grande dia chegar Quando aquele grande dia chegar Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena E quando aquele grande dia chegar E quando o grande dia chegar E quando o grande dia chegar E quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Aleluia, aleluia Se tem adorador, expresse a sua adoração Se tem adorador, expresse a sua adoração Você cantou nesta noite para que o Espírito Santo desça como fogo em forma de pentecote Então se tem crente precisando do poder de Deus Abre a tua boca, levanta a tua mão Faz algum barulho nesta noite Ai Espírito Santo nós te convidamos Pai Desce em forma de pentecoste em nosso meio Jesus Vem sobre este lugar Espírito Santo Se a tua igreja pode mandar glória para o céu O Senhor pode mandar a tua glória até a igreja Necessitamos do teu poder Necessitamos da tua glória A Aramanto e Obeda contra a Lava Sombia Se encontramos em uma coisa profética Se encontramos numa noite Aonde o impossível se torna possível Aonde o sonho se torna realidade A minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer Que Ezequiel é levado num vale de ossos secos Mas quando ele começa lá Aquele vale de ossos secos Começa a andar em volta daqueles ossos Deus olha para ele e diz O que você vê? E ele responde Eu vejo ossos Eu vejo um vale de ossos E Deus olha para Ezequiel é Profetiza 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 E a Bíblia vai dizer O que era ossos começaram a se juntar O que era ossos Se tornou um exército O que era a sua vida O que era ossos Um vale de ossos secos Deus está olhando para mim E para você Dizendo Ei filho, profetiza Ei filha, profetiza Profetiza Porque como você cantou nessa noite Você chegou aqui Com um vale de ossos secos Mas Deus está dizendo para mim E para você nessa noite Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Ah, se você soubesse o ambiente Que você se encontrava Você não ficava calado As suas mãos seriam levantadas E você clamaria Ao nome daquele que tem poder Para mudar a minha e a sua situação Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Ah Jesus, tu és lindo Tu és maravilhoso Flui em nosso meio Espírito Santo A casa é tua O ambiente é teu Todo lugar é comum Até a tua chegada Todo lugar é comum Até a tua chegada E sabemos que o Senhor Já se faz presente aqui Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus A igreja pode te sentar Aleluia Graça e paz A igreja Glória a Deus Queria louvar a Deus Por mais uma oportunidade De estar na casa dele Estar sobre este altar Louvo a Deus Louvo a Deus Pela vida dos meus pastores Pastor Daniel Pastor presidente Dessa casa Pastor Fernando E pastora Fernanda Que Deus continue Abençoando cada vez mais A vida de vocês Agradecer a vida Da minha esposa Carol Que sempre tem orado Pela minha vida Pelo meu ministério E louvar A vida de cada irmão De cada irmã Que se encontra hoje aqui E eu queria te dizer algo Nessa noite Nós encontramos Um ambiente sobrenatural Nós nos encontramos Em uma noite profética No início deste ano Nós declaramos Sobre este lugar Que era o ano De avançar E a palavra que Deus Colocou no coração Do pastor Não morreu Talvez você deve Estar pensando Ai eu cheguei Até este mês quarto E eu ainda não senti Minha vida avançando Deus te trouxe Hoje aqui Para te dizer A minha palavra Ainda está de pé A minha palavra A minha palavra Ainda está de pé Amém Glória a Deus Hoje eu tenho Uma palavra Para o meu E teu coração Bem rápida E objetiva Que se encontra No evangelho de João Em seu capítulo 12 O versículo 3 Antes de nós Lermos essa palavra Eu queria te perguntar Se tem alguém Nos visitando Pela primeira vez Pode ficar com a sua mão Levantada O pessoal do staff Vai te dar um papelzinho Você liga a tua câmera Lê o QR Code Para te conhecer melhor Te enviar um presente Orar pela sua vida E seja bem vindo Amém igreja O evangelho de João Em seu capítulo 12 Versículo 3 Vai dizer Então Maria Tomando Um arratel De um guento De nardo puro De muito preço Ungiu os pés De Jesus E enxugou-lhe Os pés Com seus cabelos E encheu-se A casa Do cheiro De um guento Amém Começo do capítulo 12 A minha Bíblia A sua Bíblia Vai dizer Que Jesus Chega a Betânia Na casa de Lázaro Se reúne Em uma mesa E como eu E você sabe Mesa é lugar De comunhão Mesa é lugar De nós sentarmos E ouvir De aprender De conversar Então Jesus E os seus discípulos Lázaro E as suas irmãs Também estão Sobre aquela mesa E conforme Elas Comecem Começam A conversar Eu imagino Comigo Que nesse dia Jesus estava Ensinando Jesus estava Falando Era logo Depois de Jesus Ter ressuscitado A vida de Lázaro Então eu imagino Comigo Que era uma conversa Saudável De se ouvir Mas no meio De uma mesa De comunhão Alguém Toma uma atitude Alguém Tem uma Ousadia De fazer Algo Que ninguém Teve Naquele dia A Bíblia Vai nos dizer Que Imagine você Comigo De repente Uma mesa Alguém Alguém se levanta E este Alguém É Maria E Maria Ela escolhe Novamente A boa parte Porque Maria Ela tem Ela tem a atitude De ir Até Jesus E ofertar Algo Que ela tem Sobre a sua vida De um valor Muito caro E aí está A primeira coisa Que me chama A atenção Porque Maria Ela não tem Importância Pelo valor Maria Ela não liga Se é caro Ou se é barato Pastora Maria liga Que Aquele que vai Receber o perfume Sobre os pés É alguém Muito mais valioso Que o perfume Quem vai receber O perfume É muito mais valioso Que qualquer outro Dinheiro Então Maria Ela resolve Ofertar o perfume Que ela tem Sobre a vida De Jesus Porque Maria Entende Que na vida Dela é apenas Um perfume Mas para Jesus Pode ser uma atitude Para gerar milagre Porque tudo aquilo Que é ofertado Onde Jesus Se encontra É uma semente Plantada Para ter uma colheita De milagre E Maria Quando ela entende Isso Ela oferta Este perfume Onde o texto Vai nos dizer Que é de grande valor A segunda coisa Que eu entendo Com este versículo E com essa história É que até mesmo No meio da mesa Vai ter pessoas Para se levantar Porque você não fez De outro jeito Porque você não gastou De uma outra forma Porque nem todo mundo Que está no mesmo propósito Vai entender A sua atitude Porque só quem consegue Enxergar Que a oferta Onde Jesus está Gera milagre Quem não está No mesmo propósito Vai sempre ter desculpa Vai sempre te confrontar Vai sempre dizer Porque você fez isso É muito caro Mas Maria não liga Para valor financeiro Maria liga Para quem ela está Ofertando Muitas das vezes Muitas das vezes Nós somos Como Judas No meio deste texto Se perguntamos Mas o que eu vou fazer Com este valor É muito caro É um valor muito alto Mas Jesus tem me convidado Tem te convidado Para ser Maria Escolher a boa parte E dar a nossa melhor oferta O que eu estou querendo Dizer para você Nessa noite Que a sua melhor oferta Não é Um valor Mais alto Na igreja Porque a mesma Bíblia Que diz que Maria ofertou Um valor alto Na vida de Jesus É a mesma Que vai dizer Que Jesus se agrada Com a pequena moeda De uma viúva O que eu estou querendo dizer É que toda oferta Que sai primeiro do coração Para depois ter atitude física É a que chama a atenção de Jesus Então que nessa noite Eu e você Venha escolher a minha E a sua melhor oferta E eu queria profetizar Sobre a sua vida Nessa noite A sua oferta não é Para uso próprio De algum homem A tua oferta É uma semente plantada Para que você seja abençoado Para que você possa Abençoar essa casa Que nessa noite Você possa ouvir A voz de Deus Que tem falado No seu ouvido E gerado no seu coração Que você possa Separar a sua oferta E que você não venha Ligar para as pessoas Que vão dizer Por que você fez isso Poderia ter tomado Uma outra atitude Mas que a sua atitude Nessa noite Seja chamar a atenção Naquele que pode Prover sobre a sua vida E lembre-se Nós estamos Numa quarta profética Ambiente sobrenatural Aonde Jesus Se encontra O mesmo Jesus Que teve os pés Lavados por Maria É o mesmo Jesus Que se encontra hoje Na Iupa Church Para abençoar A minha e a sua vida Amém Que tem um envelope branco Sobre a sua cadeira Atrás tem um QR Code Na minha esquerda Tem a Armane Com os envelopes azuis A Ju Com o envelope azul Também Para que você venha Ofertar Você que está nos assistindo O QR Code Está no canto da tela E que você possa Trazer uma oferta E volta a dizer É uma semente Que você vai estar Plantando nessa noite E você vai colher Provisão de Deus Entenda mais uma vez É noite aonde Deus Quer falar comigo E com você No sobrenatural Amém Que você possa Ficar de pé Eu queria fazer Uma breve oração Com você Mas que nessa oração Você venha colocar Sua fé em ação Jesus Pai nós entendemos Que o ambiente Que nós encontramos Não é um ambiente natural Nós entendemos Oh Pai Na Tua palavra Jesus Que quando nós decidimos Pai Tomar a boa parte O Senhor Se agrada Jesus Então eu te peço Pai Que o Senhor Venha abençoar A vida de cada Ofertante Desimista Na Tua casa Pai Senhor Como eu disse Nessa noite Pai Estão plantando Uma semente Senhor Em Teu nome Eu profetizo Que irão colher Frutos Que o Senhor Vai abençoar Os Teus filhos E filhas Para que essa casa Seja abençoada Através das bênçãos Que o Senhor Vai derramar Sobre a vida Senhor Boa noite Você está bem Pergunta o nome aí Fala alguma coisa Você está vivo aí Crente? Meu Deus Nós estamos aqui Na casa De Deus Para adorá-lo E exaltá-lo Na beleza Da sua Da sua Santidade Eu quero Louvar a Deus Pela vida Do nosso time De louvor Hoje nós estamos aqui Com esse novo altar Aqui, né? Vocês viram que legal? O nosso natural Está fazendo uns ajustes Mas o que importa É o que Deus Vem falar com você Acho que o microfone Está dando uma falhada Aqui Antes de nós começarmos A palavra Você que está Ofertando Como muito bem ministrado Pelo meu menino Otávio Fica à vontade Oferte Dizime Faça isso com calma Isso é Adoração ao Senhor Tem QR Code Tem a maquininha Oferte Dizime E o nome do Senhor Vai ser glorificado Deixa eu só abrir aqui Algumas coisas Antes que eu esqueça E a turma me bata Fica aí Que nós já vamos conversar Nós tivemos a audição Ontem Para o louvor Teve uma galera Aqui ontem Foi uma bênção Ainda falta Uma parte fazer E vai acontecer Esses dias Sábado agora Nós temos Culto das Mulheres Tem mulher aqui? Nossa Quando mulher grita Vai mais forte Tem mulher aqui Crente? Isso aí Nesse sábado Convide aí Sua amiga Sua irmã Convide a sua Sua família Vem pra cá Que Deus tem uma Palavra Uma instrução Pra você Nesse sábado Vai ser Muito bom Dia 11 Isso é As 18 horas Tá crente? Eu acho que já tem O cartaz É isso O pessoal Que quiser ir baixando Depois a gente mostra As 18 horas O culto aqui É das 18 Às 19h30 Bem bom Vem Sempre tem um sorteio Pra mulherada Alguma coisa bacana Aproveita Tá bom? Dia 14 Nós vamos ter Uma integração Pra você Que quer servir Obrigado Hoje tá diferente Aqui né? Pode deixar Tá tranquilo Dia 14 Nós temos A integração Pra você Que quer servir No staff Na mídia N lugares Dia 14 De Maio Dia 11 Sábado Um dia antes Do dia das mães Batismo Se fosse você Você ia dar um outro gritão Sábado Sábado agora? Não Dia 11 Batismo Tem uma galera Que já tá no grupo Você que ainda não tá Por favor Procure A Juliana Ou a Renata A Renata tava por aqui Mas ela tá por aí Tá bom? Sexta-feira agora Nós temos oração Como eu disse Sexta-feira passada Foi uma glória Você que não vem na oração Tá perdendo Oração é falar direto Com o grandão da Galileia Foi tão bom Que a oração nossa É das sete e meia às oito Acabou às oito Ninguém foi embora Ainda ficou uns quarenta minutos chorando Se entregando aos pés de Jesus Oração Tá bom? Tinha mais alguma coisa? Eu não tô lembrado agora Depois a gente lembra Hã? Ah sim É... Também Bem lembrado Obrigado Renata Eu tô recebendo hoje aqui Duas tias minhas Lá de Goiânia Minha tia Darcy Minha mãe que ontem fez setenta anos Que honra Desde que eu nasci Eu vejo ela falando Eu vou chegar a setenta anos Eu vou chegar a setenta anos Ó E nesse sábado Nós vamos comemorar muito em família E é uma honra Uma alegria Eu tenho a grata surpresa E a honra De ser filho Da dona Bernadette Toda vez que você Honra a sua mãe Seu pai É princípio bíblico Seus dias vão ser acrescentados Mas mesmo que eu não fosse Filho da irmã Bernadette A dona Bernadette É um ser humano incrível Quem a conhece sabe É uma honra ser seu filho É uma honra ser seu filho E fora que ela é a maior profeta Da minha vida Quando eu chegava lá no portão Que Deus queria falar comigo Daniel Passa pra dentro Que Deus vai falar com você Eu já tremia todo Ai meu Deus Cadê a menina aqui? Eu esqueci do seu nome de novo Já falei Hã? Ranielle Não dá pra ela ficar de pé Que tá segurando o bebê Lembra quando eu falei pra vocês Que tem uma igreja lá em Goiânia Que tem acompanhado a gente Que tem sido inspirado Tem sido ministrado Tá ali ó Vem de Goiânia pra estar conosco Você pode aplaudir pro Jesus Quando você oferta na câmera Quando você investe nesses meninos Em conhecimento de tecnologia De foto, vídeo É pra que o nome do Senhor Saia dessas quatro paredes É uma honra É uma alegria tá Ter você aqui Aproveita Fala tudo Incomoda essa turma Suga tudo que pode Tá bom crente? Cadê a turma da internet? Fala comigo negão Vem pra cá rápido Você que tá me assistindo Seja bem vindo Eu sou o pastor Daniel Marques E desde novembro de 2022 Eu e toda a minha equipe de fé Estamos aqui nessa casa Aprendendo mais e mais De Cristo e dos seus preceitos É uma alegria tê-la É uma alegria tê-la E se você puder Comente alguma coisa Curta Compartilhe essa live lá No seu grupo Grupo familiar Naquele grupo lá Que ninguém gosta de Jesus Que as pessoas É esse grupo mesmo Deus quer falar com eles hoje E é através de você Se você quiser falar alguma coisa Pode comentar Tá ali o meu menino Roberto Vai falar com você ao vivo Tá bom? Seja bem vindo Seja bem vinda Não posso esquecer aqui Tá ali a Ana O Renan Também tava Eu esqueci o nome da princesa Mas você já é da casa Não vou nem falar Mas eu tô recebendo aqui Um amigo Felipe Quantas vezes Felipe já salva Minha casa Os carros quebram É Felipe que salva a gente Tá ali Felipe Bruna A princesa Seja bem vindo Felipe Quantos anos atrás Felipão? Acho que há uns sete anos atrás Deus usou o Felipe E falou o que a gente Tá vivendo hoje aqui Deus seja louvado Na sua vida Vamos sentar a mesa Do mestre E comer um pouquinho Da palavra dele Vocês Querem receber uma palavra Do Senhor? No livro de Juízes Capítulo 6 Coloca pra mim Juízes Capítulo 6 Versículo 1 Olha isso Caminha comigo Vamos caminhar Numa história Da palavra de Deus Novamente O povo de Israel Pecou contra Yavé O Senhor E por este motivo Ele os entregou Nas mãos Dos midianitas Olha isso Novamente O povo de Israel Novamente O povo de Deus Pecou Contra o Senhor E o que Mais me chama a atenção Gilda É que no texto Tá dizendo E o Senhor E por este motivo Deus Entregou O seu povo Na mão do inimigo Ah meu Deus Hoje eu preciso Me controlar Só nesse versículo Meu coração Já dispara Deus não faz isso Comigo Deus é amor Nesse texto Tá dizendo Que quem entregou O povo dele Na mão dos inimigos Tom Foi Deus Por que motivo Ele entregou O seu próprio povo Na mão do inimigo Porque novamente O povo de Israel Peca contra o seu Deus Quantas vezes Não é assim Eu e você Nós adoramos Pecar contra Deus Nós adoramos Transgredir A sua palavra Nós adoramos Dar uma escapada Mas na hora Que Deus entrega A gente Para as dificuldades De luta A gente fala É diabo Quando ele fala Na palavra dele Para mim Para você Ei Ande reto Ande na minha presença A gente brinca Você é fanática Pega nada Dá sim Eu posso ir lá sim Ai Eu sou ser humano Eu mereço ser feliz É mesmo O povo de Israel Pensava assim O povo de Israel Agia assim Só que um dos atributos De Deus É a justiça Ele não é a justiça Diz a palavra Que ele é o Pai da justiça Então quando o Pai da justiça Vê um erro No seu próprio filho É o primeiro A corrigi-lo E novamente O povo de Israel Pecou contra Yavé Versículo 2 E a mão de Midian Se tornou cada vez Mais pesada Sobre os israelitas Sobre o povo de Deus Por isso Os filhos de Israel Construíam para si Esconderijo Nas montanhas E nas cavernas E nas fortalezas Versículo 3 Sempre que o povo de Israel Formava as suas plantações Sempre que o povo de Deus Cultivava Algo para comer Os amalequitas E os outros povos Das regiões Da parte leste Eles invadiam O território Do povo de Deus Eu sei que você deve estar pensando O que é isso pastor? E Deus não vai proteger não? Versículo 4 Acampavam na terra E divastavam Todas as suas colheitas Ao longo de todo O caminho Até o sul Nas proximidades de Gaza Não deixava nada vivo Em Israel Nem ovelha Nem gado Nem jumento Se quer O povo de Deus Pecava contra Deus Deus pegava O seu povo E falava Você gosta de pecar contra mim? Vou te entregar Aos seus inimigos Quantas das vezes Eu e você Passamos problemas Sabendo que eu e você Causou com a própria mão Não olha para o lado não Olha para mim Para você não Não passar vergonha Quantas das vezes Eu e você Causamos coisa Falamos demais Pegamos o que não é para pegar Entramos em lugar Que não é para entrar E depois falou Fala assim Deus me ajuda É o povo de Deus Quando o povo Começava a pecar O piano pode vir comigo Guitarra Fica à vontade Deixa Deus te usar Quando o povo pecava Deus entregava eles Aos inimigos Só que aí chega O versículo 11 Coloca o versículo 11 Quem está aqui hoje? Ah É a Alicia A outra esqueci Sofia Comigo Versículo 11 O anjo de Yavé Veio e assentou-se Sobre um grande carvalho Que estava em Ofra Que pertencia a Loaz Benyavé Joaz Filho de Abiazer E aconteceu que Guidon Gideon Filho de Joaz Estava malhando trigo Num tanque De prensar Uva Afim de ocultar Dos inimigos Gideon Ele estava Como está dizendo ali Malhando trigo Só que Num tanque Que era para fazer Vinho E o anjo do Senhor Chegou lá E aí Gideon Como é que está aí? Está tendo que fazer Uma gambiarra Não é meu filho Está tendo que Malhar o seu trigo No lugar que era para você Fazer um belo de um vinho Versículo 12 Então o anjo Do eterno Apareceu a Gideon E lhe saudou Iavé está contigo Homem valente Ah meu irmão Só nesse tempo Aqui já Meu coração Já se alegra O povo de Deus Luane O povo de Deus Foi entregue Pelas suas Pelas suas atitudes Pelo seu pecado Felipe Mas mesmo entregue Sempre tem alguém Que continua Fazendo o que é certo E é por causa Desse alguém Que o Iavé Desce Na casa É por causa Desse alguém Que o anjo Do Senhor Desce E fala Ei homem guerreiro Você está lavando aí? Olha o versículo 13 Versículo 13 Ao que Gideon declarou Ah meu Senhor Iavé Está conosco Porque 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 Se o Senhor Está conosco Porque que sobre nós Veio toda essa calamidade Onde estão as maravilhas Que os nossos pais Nos contaram Quando afirmam Não nos fez Iavé subir ao Egito Entretanto O Senhor Nos abandonou E nos deixou Nas mãos de Midian Gideon Estava reclamando Da penitência Que Deus Tinha colocado No seu povo Só que Gideon Não tinha feito Gideon Não estava lá atrás É por isso que a Bíblia Diz que A maldição Alcança dos pais Aos filhos Até a quarta geração Ei pai Cuidado com o que você Fala do teu filho Cuidado com o que você Pragueja a tua filha Esse menino Esse vagabundo Vem meu filho Toca comigo E essa menina Que não presta Eu acho que isso aí Não vai dar em nada Você não presta A Bíblia Me indiz E te diz Que a partir do momento Que você virou pai Virou mãe Tem uma autoridade Sobre a tua vida Gideon estava sofrendo Algo que outros Pecaram E ele começou A questionar E o Senhor Entregou nós Nas mãos Do Midianitas Quantas vezes Eu e você Começam a reclamar Ah meu pai morreu De cirrose Minha mãe morre De cirrose Minha tia De cirrose Meu primo É drogado Meu pai é drogado Minha mãe é drogada Mas a palavra Do Senhor diz Que a misericórdia Do Senhor Ela me alcança E te alcança Todo dia E ele é o Deus Que pode quebrar Maldição de geração Em geração Se o pecado Pode te alcançar Até a quarta geração Ah meu irmão A misericórdia do Senhor Era de geração Em geração De geração Em geração Ele tem Ele tem Ele tem Mas pra mim Pra você Versículo 14 Então o Senhor Olhou para Gideão E lhe ordenou Vai Com a força Que você tem Eita Como é que Como é que você Vai pegar e vai ouvir A voz do eterno No dia ruim Tá No dia da escassez No dia Que o agiota Bate E você não tem O dinheiro No dia Que chega A morte No dia Que chega A doença E não tem Saúde Não tem Recurso Aí desce Deus Pra Gideão Que tava Malhando o trigo Num lugar de vinho Por que que ele tava Malhando o trigo Num lugar que era pra fazer vinho Escondido Porque sempre que Eles plantavam Vinha os inimigos E tomava Só que aí desce Deus E fala pra ele Ô Gideão Vai na sua Força Eu tenho certeza Que eu e você Iam falar assim Deus Mas Que força Eu não aguento mais Aquela casa Eu não aguento mais Aquele marido Aquele emprego Meu chefe Eu não aguento mais Olhar pra cara Eles querem me ver Foda Estão puxando O meu Que força Deus Vai e liberta O povo de Israel Das mãos de Midian Porque sou eu Que vou te enviar Eu não sei Pra quem é Mas Deus Tá falando A sua circunstância Não vai ter poder De te parar O que rodeia A sua vida A sua história Não tem poder De te parar Ah Deus Não tem recurso Ele tá falando pra você Vai na tua força Ah Deus Eu não tenho força Ele tá dizendo Levanta Ah Deus Não tem como fazer mais Mandaram embora Fala lá dentro Gideão Será que tem Gideão Nessa noite Aqui E Deus Manda dizer pra você Tá difícil Tá Tá impossível Tá Mas o Deus Todo poderoso Manda te dizer Vai na tua força Vai na tua força Vai com o que você tem Começa com o que você Eu só tenho um real Começa Eu só tenho um pouquinho Começa Eu só Ah meu irmão Vai na tua Deus desceu Otávio Deus desceu E era Deus Que entregou O povo dele Na mão do inimigo Só que ele só precisou Achar alguém trabalhando Ai Tá ruim agora Eu não vou fazer mais nada Pastor Não é isso que ele te chamou Já briguei Não, não, não Ai eu não aguentei Eu entrei lá E caí na pornografia Já tô melado Já tô tudo Mas é pra parar Ai eu não aguento mais Essa pessoa Eu vou sair fora Jesus Tem um pouquinho De força Tem um pouco Tá respirando Meu filho Tá respirando Minha filha Tem vida aí Olha o que ele falou Ei, ei, ei Gideão Vai na tua força E você vai libertar Esse povo Ah, levanta tua mão Que eu quero profetizar Agora em nome de Jesus Eu preciso Mas levanta com força Eu no seu lugar Levantava até as duas Levanta tua mão Eu quero profetizar na tua casa É você que Deus vai levantar Esse jugo vai cair Por causa da tua vida Ah, esse não vai cair Essa barreira vai cair Esse medo vai sair Porque Deus tá dizendo É na tua força É com o que você tem Ah, é você Declarei Declare aí meu filho Eu vou vencer Eu vou chegar Eu não vou parar Deus conta com você Olha esse contexto Mas pastor lá em casa Nunca ninguém foi Nem num outro estado É você que vai pra fora Do Brasil Mas pastor lá em casa Ninguém teve uma casa própria Prepara o documento Mas pastor lá em casa Todos que casam Separa Prepara pra ser base Chideão Tava dando tudo errado Tinha que malhar Trigo na onde Malhava vinho Mas desce a ver E ele não tá nem aí Se tá ruim Se tá com dificuldade Tá malhando meu filho Tá treinando Tá trabalhando Deus tem compromisso Com quem trabalha A minha bíblia diz assim ó Jesus chegou Pros seus discípulos O meu pai trabalha Até hoje E eu também Deus não tem compromisso Com Não me irrita crente Já tô quase irritado Olha Gideão É bem eu e você Sem vergonha Olha aqui Versículo 15 Ai de mim Meu senhor Contestou Gideão Como posso salvar O teu povo Israel O meu clã Olha isso O meu clã É o mais pobre Da tribo De Manassés Ele tá dizendo Eu vivo Em uma favela Mais pobre Das pobres Sem energia Sem água encanada Sem recurso E eu Sou a pessoa Menos importante Da minha família É assim ou não é que a gente fala Usa outro Deus Eu não Eu sou pobre Eu moro na favela Eu sou Não Eu não sou ninguém Na minha casa Tem papai Tem mamãe Tem o irmão mais famoso Tem a irmã mais bonita Eu sou pequeno Eu sou menor Ah meu irmão Mas a desculpa Cai hoje A desculpa Cai hoje Porque o Yavé Desceu O Yavé Desceu E hoje Deus É você Que vai Livrar O meu povo É você Que vai ter referência Na sua casa Na sua família No seu O povo lá embaixo Sofrendo Gideão Tendo que malhar Trigo em outro lugar O pior clã possível Ninguém vai olhar Que glamour Morar no pior lugar Não, não, não Todo mundo quer sair fora Da casa do pai dele É o menor Eu e você falaria A mesma coisa Eu sinto na minha alma Que Deus está falando Com algum Gideão aqui Algum Gideão Que só abre a boca Para falar Eu não Não posso Não é comigo Fala com o outro Faz com Ah Deus ama Gideão Porque Gideão Não se acha Mas Gideão Trabalha Gideão Não acha Que pode Mas quando é amanhã Sete da manhã Ele está lá Mesmo que Tendo que lavar Que tendo que É gerar trigo Em outro ambiente Ele está lá Versículo 16 Versículo 16 Mas e a velha Afirmou Mas o Senhor Lhe afirmou Eis que eu estarei contigo Gideão E você vencerá Os midianitas Como se fosse um só homem Se você tivesse entendido Você tinha pegado Isso no ar O meu Deus O meu Deus é especialista Em pegar prova desse tamanho Pegar não Pegar dedo na cara Pegar maldição E reduzir Reduzir a um só homem A uma só situação O Mael O Mael Faz no sol Libera o Mael Aqui Silas Ele precisa adorar Adora aí meu filho Enquanto o Mael Adora Será que você pode Errer a tua mão aí Será que você pode Falar Iavé Vem na minha casa Iavé Vem na minha vida Iavé Vem na minha situação Tom Midianitas Devastavam jumentos Ovelhas Plantações Não era um Tom Era todos Aí vem o Senhor Falar Eu sou contigo Eu vou reduzir Tudo isso A um só homem Só que antes de Deus Começar a fazer essas coisas Deus sempre vai arrumar O altar O povo peca Deus entrega o povo Na mão dos inimigos Só que a circunstância De um povo Deus gosta O caos Revela Sempre O fiel Tá ruim Aí não sei porque Eu não tenho dinheiro pra nada O caos Revela O fiel No meio do caos Deus desceu E pegou quem? Gideão Trabalhando Malhando o trigo Tá malhando o trigo Meu filho Tá trabalhando Eu sou contigo Vai na tua força E você vai vencer Tudo como se fosse Um só homem Só que antes de Deus fazer Deus prepara o altar Antes de Deus fazer Qualquer coisa Através de você Ele vai mudar Tudo em você Vai amassar Vai tirar Ramos velhos Jeitinhos Fala Palavrão Peito de pombo Saia curta Sexo Antes do casamento Droga Ele vai dar uma limpada Em mim Em você Lembra do pai da justiça? Aí Deus falou pra Gideão Assim Gideão Antes de nós Eu e você Você e eu Libertar todo o meu povo Porque eu vou usar você O meu povo Tá adorando um Deus estranho Vamos derrubar Esse altar errado Saber Eu vou adorar o Senhor Pastor Vem no culto Aí na segunda-feira Tá lá Tem um buziozinho Eu fico doido Vendo o crente Falar Que signo que você é? O meu já coloca Jesus Cristo de Nazaré O que que signo Vai fazer por você? Quem morreu por mim Por você? Quem deu a vida No calvário Por mim Por você? É signo É mão É leitura É Deus Meu irmão Alaba Chore berraz Não é pastor Eu gosto disso É melhor você trocar o seu gosto Porque o céu tá aí E o inferno também Aí Deus falou Gideão Vamos arrumar essa Essa bagunça Desce no versículo 25 Minha filha Por favor Naquela mesma noite Iavé Quando você lê Iavé Saiba que é Deus Iavé Ordenou a Gideão Separa Um dos touros Do rebanho Que pertence a teu pai Aquele novilho De sete anos de idade Deus ele é tão lindo Que quando ele fala Comigo e com você Ele dá detalhes Só que quando ele dá detalhe Assusta Porque o detalhe dele é assim Vai lá e pede perdão O detalhe dele é Vai lá E abençoa Fulano de tal Mas eu só tenho Esse mil reais Faz Vai lá E compra isso Entrega na mão da minha filha Deus dá detalhe E Deus começou a dar detalhe Para a Gideão Vai lá e pega O boi do seu pai Aquele de sete anos de idade Hum O boi de papai É Destrua o altar de Baal Que também pertence A teu pai E corte o posto Sagrado Consagrado A deusa Azerá Que está Do lado do altar Versículo 26 Em seguida Construirás Para Iave O teu Deus No cume deste lugar Forte Um altar Bem preparado Não vem entregar Mais ou menos Para Deus não Irmão Sabe pastor Eu vou lá Porque hoje não tem nada Para fazer Fica em casa Eu vou dar essa oferta Aqui porque Está sobrando Não dá não Você perdeu o dinheiro Se não for bem preparado Não faça Se não for bem dado Não dá Se não for bem entregado Não entregue Se não for bem feito Não faça Olha o que Deus Está falando com o Gideão Vai lá e faça Bem preparado Tomarás então O segundo novilho E oferecerás Em holocausto Sob a madeira Do poste Ídolo que terás derrubado Deus deu detalhe Ô Gideão Pega o boi Aquele boizão do seu pai De sete anos Leva lá Corta Esse Deus Baal aí Que é esse Signaiada aí Essa leitura de mão Que só fala bobeira Corta Corta Vai lá Oferece um holocausto Para mim E coloca Aqui é a adoração A Iave Gideão pegou Jael E falou O senhor falou Está falado Foi Fez Lembra O povo ainda está sofrendo Depois que Gideão Fez isso Versículo 36 Versículo 36 Gideão agora Pede um sinal Para Deus Aí ele começa Então Gideão Rogou a Deus Se vai de fato Salvar Israel Por Meu intermédio Como o senhor disseste Versículo 37 Gideão começa A colocar a prova É que eu e você Tem dúvida né Senhor Se é o senhor mesmo Dá um sinal Deus já falou Você já está Na situação Ruim Aí ele dá uma ordem A gente ainda questiona Camarada Está sem emprego Está doente Ainda fala É o senhor mesmo Está precisando De ter mais relacionamento Porque com relacionamento Você não tem dúvida Da voz do pai Aí Gideão Vai lá Ó Vê Depois darei uma porção Então Gideão Começou a fazer Ele quis tirar a prova Se é o senhor Que vai me usar Eu quero fazer prova Eu preciso saber Se é o senhor Aí ele começou Eu vou depositar Uma porção de lã No local Onde malhamos o trigo Lã Lã Blusa Lã Se de manhã O orvalho Orvalho Lesse como chuva Tiver molhado A lã E o chão Em volta dela Estiver seco Então poderei ficar Certo De que tu realmente Me usará Para libertar o seu povo Olha que Gideão Fala Senhor É o senhor mesmo Que falou Então eu vou pegar Esse pano Eu vou colocar lá No meio Do arraial Se Do lado Tiver sequinho E só ela Tiver molhada Eu sei que o senhor Falou Versículo 38 E assim aconteceu Quando Gideão Se levantou No dia seguinte Logo Ao romper da aurora Torceu O velo O velo de lã E do orvalho Dele tirou Uma taça Cheinha de água Ó Gideão Imagina eu e você É É Deus que mandou Né Pô só molhou o pano E tudo tá seco Só que eu e você É teimoso 39 Com tudo Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Olha só Contudo Gideão Suplicou a Deus Não te irrites Comigo Senhor Se fala ainda Mais uma vez Permite que eu faça Mais uma vez A prova de porção Da lã Com o senhor Mas não dá raiva Desse Gideão Crente Ó Se dessa vez Que nada Fique seco Agora Gideão Fala assim ó Eu quero que Todo o arraial Fique molhado Mas A lã Tem que ficar Sequinha 40 E Deus fez Conforme O que for A pedido Naquela noite Deus tem falado Com você Deus tem gritado Em sonho Em revelação Ele tem até Usado profetas Pra falar com você O cerco Tem apertado Só que hoje Deus te trouxe aqui Pra falar Meu filho Vamos parar De querer fazer Prova comigo Vamos fazer O que tem que ser Feito Você quer Prova mais Do que Te dou Saúde Te dou Emprego Te dou Recurso Protejo A tua Casa A tua Vida E você Tá falando Fala mais Uma vez Tu quer Mais O que Deus Tá falando Não senhor Eu prometo Que eu vou No último baile Pode ser O último Mesmo Hum Não Esse mês Passa Esse ano Até esse ano Eu tô vendo Tá vendo Do que Tá querendo Prova do que Lembre-se que ele é o pai Da justiça Gideão Enfim Aí vira Deus Fala Ô Gideão Tem muita gente Com você Que isso Deus É meu amigo Tem muita gente Aí Gideão Que não é Pra tá Com você Ô mãe Ô mãe A senhora é chata É meu amigo Pastor Não, não Eu tô lá no meio Mas eu sou crente Eu não vou me misturar É que a minha colega É engraçado Lá perto dele Salmos 1 Versículo 1 Bem-aventurado O homem que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém Nem se assenta A roda de escarnecedores Esse ambiente Não é pra você E você sabe Que não é Você sabe Eu sei A gente gosta De pagar pra ver É legal Tão pagando tudo Ó Meu amigo Falou até hoje Deixa que eu pego você Hoje é por minha conta Tira Gideão Gideão tirou 22 mil Aí Deus Faz uma prova Gideão Manda a galera Tomar água ali Quem descer E tomar como um cão De um lado Quem não tomar De outro Já cai mais 10 mil Resumindo De 32 mil Por causa do nosso horário Ficou só 300 Aí Gideão Como eu e você Já começa a tremer Né Ô Deus Eu tinha 32 mil Agora eu tô só Com trezentinho E o senhor tá falando Que eu vou vencer A batalha Vou libertar O teu povo Deus É Só que não é Do seu jeito Gideão Eu preciso que você fale Fala pro seu irmão aí A sua batalha Ah Fala mais forte A sua batalha Se você tivesse ganhando Um pix Você ia dar um berro Fala A sua batalha Você não vai vencer Na força do seu braço Você vai vencer Com trombeta Tem gente aí Com trombeta E adoração Ah Meu irmão Gideão tava pensando Que era no braço Que era na flecha Que era na espada Como eu e você Na língua Eu falo mais Eu vou rodar a baiana Eu vou mostrar Que eu sou o cara E Deus tá falando Fica quieta Fica quieto Não é nessa força aí Não meu filho É na adoração Aí Deus falou com o Gideão Ô Gideão É o seguinte Gideão vai lá Repartir os seus trezentos Versículo dezessete Do capítulo sete Capítulo sete Versículo dezessete Essa é boa E ele nos ordenou Fazei-me Fazei o que Me vir desfazer Olha Gideão Depois que reuniu Só os seus trezentos Eu tenho certeza Que se eu fizesse parte Dos trezentos Eu ia falar Ô Gideão Por que você dispensou Mais de trinta cabeças Trinta mil cabeças Pra nós lutar Aí você tá falando O que agora Gideão Fica quietinho Olha pra mim Faça como eu vou fazer Eis que quando eu estiver Chegando à fronte Do acampamento Do inimigo O que eu fizer Vocês vão fazer Exatamente igual Versículo dezoito Olha isso Tocarei o chofar A trombeta Eu e todos Que estamos comigo Então vocês Vós também farei Soar os chofares As trombetas Ao redor do acampamento E nós vamos bradar Pelo Senhor E por Gideão Sabe o que eu aprendo aqui Deus tá falando pra você Você não vai vencer Brigando Essa guerra na tua casa Não é na sua força Não é no seu recurso Não é porque você pode mais Lembra? Você é Gideão É o menor da casa Do seu pai E Deus tá falando Que você vai vencer É com o chofar É com o chofar Meu filho É com o chofar É com trombeta Minha filha Olha o que ele diz E você vai bradar É pelo Senhor Ore por Gideão Deus tá falando aqui Nessa hora No meu coração Alguém lá na sua casa Alguém lá no seu emprego Vai ter que gritar Nós estamos aqui Por causa de Deus Mas é por causa dela também Eu cheguei até aqui É porque Deus fez Mas é porque Deus Tá na vida dele Ô Felipe Eu tô aqui Porque Deus fez Mas Deus tá na sua vida também Ele vai falar Ah Tem Gideão aqui Meu irmão Deus fez Marta Mas é por você também É por você também É por Deus Mas é por você Alguém vai ter que gritar Chegamos até aqui Vamos gritar É pelo Senhor Mas é pela Jéssica É Gideão Mas Senhor Pessoal vem comigo Versículo 20 Já estamos caminhando Para o fim Agora vamos para a vitória Versículo 20 Em seguida os três grupos De soldados foram juntos Se reuniram Versículo 21 Já vou até adiantando E todos se mantiveram Imóveis Cada um no seu lugar Ao redor do acampamento Do inimigo Todo o arraial Então Se agitou Nesse momento Gideão falou assim Ó Quando você me vê Adorando Adora também Só que pensa comigo Ô tia Gideão Como é que ele ia adorar Se o inimigo Estava saqueando O povo Ele tinha que esconder A própria família É o menor Da casa do pai Sem recurso Aí quando ele juntou Um bocado de gente Deus falou Corta porque é Um monte de cabeça De bagre Aí uma guerra Guerra se luta Com arma Aí Deus fala Adora Sabe o que você Precisa ouvir Crente Vai de novo Para a igreja Vai levantar Essa mão Você Seu pastor Sabe como você Aqui em casa Você é uma hipócrita Você é um mentiroso Você precisa Ouvir isso Você Aquele sem vergonha Lá do baile Você Essa safada Que descia até o chão É você Precisa ouvir isso Porque eu tenho certeza Que o pai de Gideão A galera Nós vamos vencer Os midianitas Com o que? Com instrumento musical É por isso Paulo Que lá em Levíticos Quando o povo de Deus Ia lutar Não era o exército Que ia na frente Coloca os levitas Na frente Quando o povo de Deus Ia guerrear Os levitas Ia adorando Meu irmão A adoração Quebra barreiras A adoração Esmiúça Coração De pedra Você tem que ficar Calado e calada Você não vai vencer Gritando Brigando Xingando Você vai vencer Adorando Levantando a mão Senhor Tu conhece A minha casa Tu conhece A minha família Tu conhece O meu marido Tu conhece A minha Versículo 22 Versículo 22 Enquanto os trezentos homens Soavam os chofares E as trombetas Enquanto o Gideão E os seus trezentos Adoravam O Senhor Fez com que Todo o acampamento Inimigo Cada um Voltasse a espada A um Contra o seu próprio Companheiro Todos fugiram Apavorado Até Bethsaida Na direção De Zirá Até a fronteira De Abel Meloar Nas vizinhanças De Tabate Pensa comigo aqui Gideão Pensou assim Nós vamos Vencer os inimigos Para nós voltar A plantar Para nós voltar A comer Nós vamos Entrar lá E vamos Guerrear na espada Felipão Bruna Aqui ó Briga Aí Deus fala assim Joga essa espada Tudo pro lado Gideão Pega os instrumentos De adoração Se Deus falar Para você Hoje Fica quieto Não reclama Você vai ficar Ou você não vai aguentar Não pastor Sabe o que é Quando vi Eu estourei Deus falou Para Gideão Pega os instrumentos Mas Deus lá Eles tem cavalos Lança Pega os instrumentos Gideão foi Só que na hora Que ele obedeceu E começou a adorar Eu posso ver A adoração Entrando lá dentro Do território inimigo E aquele que estava Armado até os dentes Para matar Gideão E o povo de Deus Começaram a se ver Como o próprio inimigo Lembra o que Deus Falou com Gideão Eu vou tornar Todos os seus inimigos Como se fosse um só Levanta tua mão Eu no seu lugar Levantava Até estralar Deus vai tornar Os seus inimigos Como se fosse um só homem Mas você vai precisar Adorar Você vai precisar Trocar as ferramentas Que você acha Que é eficaz Você vai precisar Ouvir a voz Do eterno Você vai precisar Abdicar da sua razão E vai ter que pegar As armas Da adoração Ah, meu irmão Vamos cantar esse refrão Vamos cantar esse refrão Por toda a minha vida Vem, meu filho Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida Escudo, escudo E nunca Aleluia Ah, cante, cante, cante Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o mel É mais doce Ah, que me tira dessa cova E que me tira E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Cante, cante, cante Já vi fogo e terremoto Eu sei que você já viu Já vivi tantos Mas tua voz me acalma Ah, você já viviu tantos perigos Mas a voz dele te acalma E tu dá ordem Às estrelas E ao mar Aos seus limites Vem, meu filho Vem, meu filho Vem No seu colo Será que você pode Pegar a tua mão aí E declarar essa verdade Sobre a tua vida Cante E não a ver Não vai ter Sem rolho Nem Ah Que se feche Não vai fechar Eu tô arrepiado Não vai fechar Não vai fechar Não vai fechar Ah, mãe Não vai fechar Minha filha Não vai Será que tem de medo aqui Quando meu filho Adora Se acalma Na voz E põe a sua palavra Vem, 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 vem Diga Não aferrou-nos Não aferrou-nos Cante E não a ver Ah Será que tem Gideão aqui? Será que tem Gideão aqui? Não vai fechar De pé diante de nós E a gente Ela vai se acalmar Ela vai se acalmar Na voz, na voz, na voz Na voz daquele que Chuta Ah Põe sua palavra Ela é pura Tem Gideão aqui Tem Gideão aqui Ele não tá preocupado Se a sua história Até hoje Não deu certo Se foi entregue Aos inimigos Se tem roubado A sua alegria Se tem roubado A sua plantação Se tem roubado O seu prazer De adorar Ele só tá preocupado E aí Quer vencer na adoração Fecha os teus olhos Em nome de Jesus Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Começa a colocar o impossível Na mão dele agora Vamos Senhor É a família É agora É o seu momento O Yavé Desceu É o recurso financeiro Coloca meu filho Vamos Preciso ouvir a tua voz Senhor eu preciso mais em ti Senhor a minha dificuldade É essa Eis a minha esposa A minha família Eis a tua casa Oh Deus Ah Yavé 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 Tem judeão aqui Yavé Tem judeão aqui E que nos lava Dos pecados Que nos faz Nada Nada Que nos faz Brancos Que nos faz Aceitos Aceitos E nada Só a igreja Só a igreja Só a igreja E diger Fecha os teus olhos Por um minutinho Você ouviu a palavra Do Senhor Gideão Se você quiser retornar Os caminhos dele Ou se você quiser Se entregar pra ele É Agora Pastor o que vão dizer depois Deixa eu dizer Pastor eu tenho uma festa Pra ir Um baile Nesse sábado Vai Pastor mas e aí É Deus que vai te libertar Mas o Deus Yavé Desceu hoje E tá perguntando Tem judeão aqui Pastor mas eu já sou crente Se eu levantar a mão Os outros vão falar Ai tá voltando Volta 20 mil vezes Mas volta pra casa do pai O lugar mais seguro Que você pode estar É na mesa Com o pai E eu vou contar Até três Se tiver alguém Que queira se entregar Pra Jesus Ou retornar pra ele Você vai dar um sinal Com a tua mão Aí mesmo Onde você tá Eu conto um E cadeias quebram Eu conto dois E todo o peso cai Eu conto três Se você quiser se entregar Ou voltar pra Jesus Dá um sinal Com a tua mão Agora Se tiver alguém Pra Jesus Dá um sinal Com a tua mão É agora Aí mesmo Onde você tá No seu lugar Temos uma mão Se tiver mais alguém Pra se entregar Pra Jesus É agora Ah mas e depois É agora O Iavé O Iavé desceu Pra Jesus Dá um sinal Dá um sinal Você que deu um sinal A igreja Fecha os olhos Em nome de Jesus Você que deu um sinal Sai da onde Você tá agora Correndo E vem aqui Que eu vou orar Por você Agora Corre Corre Vem aqui Vem aqui Isso Isso Vem aqui Cadê o staff Cadê o staff Tira aqui pra mim Vem minha filha Jesus marcou Enquanto com você É agora É aqui Cadê você também Meu Deus Aqui tá a Bárbara E aqui tá a Ana Será que você pode Celebrar Jesus? Ah Se eu fosse Você celebrava Ele Ah meu irmão Declara isso comigo Eu sou livre Canta E eu Eu sou livre Nada além do sangue Vai declarando Vai declarando Levanta a tua mão Senhor Aqui tá Tuas filhas Ana é tua Bárbara é tua É filha É filha Ela é livre Senhor Nós queremos te pedir Guarda ela Escreve o nome delas No livro da vida Vai livra elas Do homem mau Da bala perdida Do ambiente errado Da roda errada Revela-se a elas Em sonhos Em espírito Fala Ministra Protege Ah Deus Aonde o inferno Teve colocado as mãos Gideão tá se levantando Tá se levantando Duas mulheres Do céu Guarda Protege Em nome de Jesus Em nome de Jesus Será que você pode Celebrar a vida delas? É Jesus Meu filho Celebra a ele Tô cheio de negócio Adoro Bárbara Ana Seja bem-vinda A casa Essa casa É a casa do Senhor Essas quatro paredes É só quatro paredes Mas vocês estão na casa do Pai Da onde vocês nunca foi estranha Quem tá ali? Quem? 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 A Débora tá ali Eu preciso pegar o nome Telefone de vocês Nós vamos orar por vocês Se envolva Tem até papelzinho na minha boca Se envolva Faça parte É Gideão que tá levantando A menor No lugar mais improvável Mas Iavé desceu E escolheu vocês Acompanha a Débora Um segundinho Vamos encerrando Rapidinho Segura essa Renan Deus falou com você 9h33 Passamos três minutos Perdão Valeu Renata Vai pra tua casa Pastor eu vou ali Dar um rolê Vou na casa da minha amiga Não, não, não Vai pra tua casa Pega a sua família Você marido Você mãe Vai comer um lanche Vai pra casa Cuida dos seus Não fica na rua É uma alegria Recebê-los Antes de ir embora A nossa mídia Quer tirar uma foto Com você ali No nosso mural Eu vou ficar uns Dez minutinhos aqui Se você quiser tirar A foto com o negão Chega junto Depois eu tô Indo pra minha casa Vamos Orar pelo Samuel Deus Guarda o Samuel Tá internado Cura o teu filho Mostra mais uma vez O seu poder Na vida de Samuel Nós queremos ele aqui Pai Esse é o pedido Amém Toca mais um pouquinho Meu filho Vem devagar Vem crescendo Tambores Tambores Quatro minutos Vamos esperar Só dar mais um minutinho Cinco minutos Cinco minutos Ó Não sai correndo Igual um desnaturado Acabou O culto pastor Tira uma foto Tira uma foto Comigo Aí depois Você vai embora Sexta-feira Tem oração E domingo Tamo aqui Num culto Pônero Sábado Com as mulheres Vai com Deus Tira uma foto Graça e paz povo de Deus Tudo bem com você Tudo bem com você Eu tenho certeza Que você acabou De adorar a Deus Com todo vigor e força Ó Estou aqui agora Pra te falar Os avisos da semana Quarta-feira Nós temos Nosso grande culto De louvor E palavra Às 20 horas Às 8 da noite Você não pode ficar de fora Né? Ah Se você puder Vem às 7 e meia Às 7 e meia Nós temos Nosso café da comunhão A gente serve aqui Um café Um chá Pra que eu Você Nós Podemos ter O nosso momento De comunhão Se conhecer E adorar a Deus Com mais vigor e força Sexta-feira Às 19 e 30 Nós temos A nossa reunião De oração Você não pode ficar de fora Né? Vem pra cá orar A oração garante A sua e a minha vitória E domingo Ah domingo 10 da manhã Nós estamos aqui No nosso culto família Vem pra cá Reúne sua casa Sua família Seus amigos 10 da manhã Vem adorar a Deus Porque eu tenho certeza Que Ele tem uma palavra Pro teu coração Tá bom? Vem pra Iupa Church A oração garante A oração garante Obrigado.